Farinha de tigre, farinha de trigo, açúcar, 4 ovos, óleo de milho, suco de tangerina, fermento, vamos bater. Agora a gente vai peneirar a farinha de trigo numa tigela. Por último, vamos colocar fermento. A gente gosta de usar forminhas de cupcake, né, Bê? Todo bolo que a gente faz, a gente usa forminha de cupcake. Às vezes a gente faz um bolo, às vezes a gente faz um cupcake. Quero saber se tá bom? Tá bom. Gostoso? Uhum.